Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer impressões duplex na impressora HP LaserJet P4014N. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Essa impressora, para fazer impressões duplex, ela tem que ter aqui uma unidade duplex que coloca aqui atrás da impressora. Para retirar essa unidade, é só fazer isso aqui, uma peça grande, essa aqui que é responsável para fazer impressões duplex. Então essa peça aí, você consegue comprar a parte que parece que ela não vende no equipamento quando você compra ela não. Quando vendia novo, tinha a opção de com duplex e sem duplex. Caso a pessoa resolvia colocar duplex, aí ela comprava por fora. Esse código aí. Parte number, né? É esse aqui, ó. Está aqui a etiqueta original. Só vocês olharem aí. Muito fácil de instalar. Só encaixar aqui, ó. E empurrar, ó. Está instalada. E agora, vamos ligar o equipamento. Para fazer as impressões duplex, eu vou abrir aqui um arquivo, né? Em PDF, por exemplo. Pode ser em Word ou qualquer sistema. A sua impressora deve estar instalada na porta USB ou em rede. Caso você tenha alguma dúvida como que instala a impressora na USB ou na rede, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links. Após instalar o equipamento, né? Seja USB ou rede, você abre qualquer arquivo, né? O arquivo desejado aí que vai ser impresso. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Em PDF, vem aqui em Menu, Imprimir. No caso, aqui vai estar mostrando o modelo da impressora. HP LaserJet P4014. Se for USB ou rede, você clica aqui, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui está instalada no USB. Eu vou deixar com rede. Selecione aqui embaixo, aqui, ó. Imprimir em ambos lados do papel. Selecione essa parte aqui. Aqui embaixo, aqui, no sentido de borda maior ou sentido de borda menor. Tanto faz. Pode deixar em qualquer uma dessas aqui que vai imprimir o frente e verso. Selecione. E agora, é só clicar em Imprimir. Como esse arquivo aqui é muito grande, tem 72 páginas, eu vou selecionar aqui as páginas desejadas. Vou colocar aqui. Vou imprimir aqui, por exemplo, de 1 a 16. Poderia ser 8, 10, né? Número par. Aí, nesse caso aqui, irá imprimir 8 páginas. Clica aqui em Imprimir. Clica aqui em Imprimir. Então, essa é a impressão em Duplex em PDF. Vou fazer no Word. Abri um arquivo do Word aqui, somente para testar. Vim aqui em Arquivo. Procedimento é o mesmo. Arquivo. Clica aqui em Imprimir. Selecione a impressora. No caso aqui, a P4014, né? Aqui embaixo, aqui, fica escrito aqui, Imprimir em um lado. Selecione aqui, ó. Imprimir nos dois lados. Vou selecionar aqui de 1. Tá assim. Vou colocar 16 também. Clica aqui em Imprimir. Clica aqui em Imprimir. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aí como que faz impressões Duplex este equipamento aí. P4014N. É uma máquina antiga, mas ela bem revisada, com unidade fusora nova ou uma meia-vida muito boa. Você aí está muito bem servido aí de impressora. Impressora rápida. Então, pessoal, é o seguinte. Mesmo com a unidade Duplex lá instalada e você ainda não conseguiu fazer as impressões Duplex, lá no dispositivo de impressoras, vou deixar mais uma dica para vocês. No meu caso aqui, eu não precisei. Pode ser que em alguns casos precisará. Aqui no dispositivo de impressora, onde a impressora fica instalada, onde fica o drive dela, você pode vir aqui, ó. Se você não sabe chegar aqui, vem aqui em Iniciar. Configurações, tem essa forma de ir lá em Dispositivo de Impressora, Configurações, ou você pode aqui em Pesquisar e escrever aqui, ó. Painel de Controle. Começar a escrever aqui, Painel de Controle. Aparece aqui em cima, aqui, ó. Painel de Controle. Clique aqui. Aqui em Hardware e Sons, Exibir Impressoras e Dispositivo. Então, quando você instala a sua impressora e mesmo com o Duplex instalado, você não conseguiu fazer impressões Duplex, pode ser que você terá que configurar para ativar o Duplex aqui. Clique aqui com o botão direito, clique aqui em Propriedades da Impressora, Configurações do Dispositivo, aqui embaixo. Aqui, ó. Unidade Duplex. Nesse caso aqui, ó, tem que estar escrito Instalada, ok? Aqui, ó. Unidade Duplex, nos dois lados, instalada. Se ela estiver não instalada, você não irá conseguir fazer as impressões Duplex, tá bom? No caso aqui, eu consegui porque na hora de fazer a instalação, o driver já parece que já corrigiu, já deixou instalada para mim. Até porque eu instalei a impressora já com a bandeja Duplex já conectada na impressora, tá bom? Pode ser que seja isso. Aí, eu não tive problema. Eu vou olhar aqui, esse aqui é o driver da rede, né? Já está aqui como instalada. O driver da USB é esse aqui, ó. Clicar com o botão direito nele. Propriedades da Impressora. Configurações do Dispositivo. Unidade Duplex para impressão dos dois lados. Se a sua impressora tiver sido instalada no USB, nesse caso aqui, ó, está escrito aqui não instalada. Né? Aí você tem que clicar aqui e clicar em instalado. Vou deixar como não instalado e vamos fazer o teste na USB se irá funcionar. Vou deixar cancelar aqui. Vou selecionar aqui ela como padrão. Vou deixar ela como padrão USB. Vou deixar não instalada e vou abrir o arquivo aqui. É, por exemplo, no Word, né? Vou abrir o arquivo, imprimir. Colocar aqui dos dois lados, tá vendo? Não aparece aqui, ó. Aqui um lado, um lado. Não aparece aqui dos dois lados. Imprimir manualmente nos dois lados. Manualmente não é duplex. Ele imprima um lado e você tem que retirar o papel e colocar ele na bandeja dos dois lados. Virar o papel manualmente, tá bom? Então ele não aparece. Então você tem que mudar mesmo. Tá bom? Então você tem que ir lá no dispositivo de impressora. Vira aqui, ó. Propriedades da impressora. Portas não. Configuração do dispositivo. Configuração do dispositivo. Clicar aqui na unidade duplex. Colocar instalado. Colocar aplicar. Ok. E agora o USB também vai mostrar lá dos dois lados. Vamos lá no arquivo de novo. Tá aqui, ó. Imprimir todas as páginas. Imprimir em um lado, né? Estava. Agora eu vou colocar aqui. Ver se vai aparecer. Não apareceu, mas talvez tem que atualizar. Vou... Vou abrir o arquivo de novo. Imprimir. Agora apareceu, ó. Dos dois lados. Dos dois lados. Estou imprimindo aqui na USB. Vou colocar aqui... A página de 1 a 4. 1-4. E imprimir na porta USB. Tá isso aí. Imprimiu. Agora eu vou fazer uma impressão pra vocês aqui. Somente um lado. Pra vocês verem a velocidade da impressora. Agora vamos fazer impressões de um lado só. Arquivo. Imprimir. Vou deixar aqui somente um lado. Vou imprimir aqui. O arquivo é 37 páginas. Vou colocar aqui de uma... Até... 20 páginas. Traço 20. Papel rascunho. Presões. Muito rápido. E aí? E aí pessoal, gostaram? Então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como fazer impressões duplex na impressora P4014N e aproveitando também e mostrando a velocidade da impressora com impressão somente de um lado, tá bom? Se você gostou do vídeo aí, novamente, deixe seu like, inscreva-se, não perca tempo. Grande abraço e até o próximo vídeo.